Sou a professora Dulce Andrigueto, de língua espanhola, formo parte do grupo de espanhol do Instituto Rio Branco e é sempre uma honra e um prazer acompanhar a turma de formandos. Sou professora durante os últimos cinco anos e é muito gratificante ver o que cada um oferece, a formação de cada um durante os semestres de estudo. É uma honra estar aqui.